A ideia do CD veio na minha mente, sim, sempre foi um sonho, mas eu sempre achava que era uma coisa muito distante, pela dificuldade da música instrumental no nosso país, mas nunca deixei de acreditar, e numa conversa com Everton Tosta, que é a fabricante das boquilhas Everton, da qual eu sou artista da marca, mostrei pra ele uma música que eu havia feito em homenagem ao nascimento da minha filha, e ele junto comigo gostou da melodia da música e me apresentou ao Dudu Oliveira, que é o produtor musical e o arranjador do CD inteiro, e o Dudu fez um arranjo que deixou a gente maravilhado, assim, com a qualidade, e transmitiu exatamente o que eu procurava quando eu fiz a música. E aí, a partir disso, a gente teve a ideia de continuar, já que tinha feito uma música e tinha dado certo, da gente completar um CD. E, conversando e trocando ideias, a gente foi e eu consegui, graças a Deus, compor as 10 músicas desse CD, que espero de coração que seja algo que toque vocês da mesma forma que me tocou quando eu estava fazendo isso. Nesse CD, vocês vão ter uma surpresa, e eu espero que seja pra vocês tão agradável quanto foi pra mim. E, assim, como eu percebi que eu estava tendo um sonho realizado, e eu sempre fui muito sonhador, eu resolvi sonhar mais alto ainda, e um dia no Facebook eu sigo alguns dos saxofonistas que eu costumo ouvir, e o Nelson Rangel é um desses saxofonistas, que eu admiro demais o trabalho dele, e eu mandei uma mensagem no Facebook dele, fazendo o convite, dizendo que eu estava produzindo um trabalho meu, autoral, que era um trabalho de Smooth Jazz, o primeiro autoral de Smooth Jazz aqui no Brasil, e perguntei qual seria a possibilidade dele fazer a participação do CD. E passou um tempo sem resposta, e quando eu menos esperava, ele respondeu a minha pergunta, e disse que participaria comigo, porque eu não acreditei a princípio, mas graças a Deus vocês vão poder ver aí que Deus é muito maravilhoso mesmo, e Ele cumpre o nosso exercício, e às vezes coisas que a gente nem está inspirando, e Nelson Rangel é um mestre, e eu estou até agora sem palavras a participação dele no meu CD. Esse CD se chama Feelings. Eu busquei, dentro das minhas composições desse CD, transmitir sempre alguma sensação, algum sentimento que você tem durante a sua vida, de alegria, de felicidade, às vezes de sorridão em algum momento da sua vida. Então, cada música desse CD, com exceção de uma música que eu ouvi do Kirk Waylon, todas as músicas, elas descrevem em algum momento, ou falam, transmitem algum sentimento que a gente já sentiu em algum momento da nossa vida. Pessoal, espero de coração que vocês gostem de todas as músicas do meu CD, eu as fiz com muito carinho, com muito sentimento, pensando em transmitir para vocês tudo de bom que a minha música me transmite. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o meu trabalho, afinal, são vocês que fazem a gente querer sempre dar o melhor quando a gente está tocando. Agradeço a Deus imensamente e vou agradecer enquanto eu viver, pelo dom da música, que foi uma das joias mais preciosas que ele me emprestou. Quero agradecer a minha família, que desde quando eu comecei a estudar, com 6 anos de idade, sempre me apoiou e sempre me fez ouvir música boa no nosso país, de ter um problema com isso, mas graças a Deus minha família me levou para o caminho certo. Não posso deixar de agradecer a minha esposa, a Nini, minha filhota Sofia, inclusive uma das músicas do meu CD, eu fiz de cada ela. Minha esposa pela paciência que ela tem, que não é fácil ter um marido tocando saxofone todos os dias no ouvido. Aos meus parceiros, meus parceiros, o Jansen Sark, que é o saxofone que ele me cede, e principalmente ao Everton Trost, que sonhou e sonhou muito comigo, abraçou a causa e fez com que tudo isso fosse possível. Que Deus abençoe a todos vocês e que minha música transmita para vocês muitos feelings, muitos sentimentos. Fiquem com Deus. Amém.